Fala aí rapaziada, suavidade, seguinte mano, JJ aqui pra mais um vídeo no canal, tá maluco? Porque eu sou o Yotamber e tenho que trazer vídeo pra vocês, né seus vicinhados em gamers Você é gamer cara, você é gamer, mobile, mobile é gamer, hahaha Nada a ver mano, mobile não é gamer mano, mobile não é gamer É zoeira tá rapaziada, nós mobiles também somos gamers mano Então por isso que eu resolvi trazer 7 jogos mobile pra vocês aí que gostam de jogar e que querem jogar um jogo muito bom Um jogo assim com o mundo aberto, um jogo com gráfico bonito, um jogo com moda história, um jogo com muita bala, um jogo com muita aventura Mano, eu sou viciado em jogo bonito, jogo de mundo aberto, jogo de qualquer coisa mano Comenta aí pra mim qual o seu jogo favorito, vai nos comentários e comenta qual o seu jogo favorito Aproveita e deixa o like que eu vou trazer muito mais listas pra vocês, beleza? Bom, hoje eu vou trazer aqui 7 jogos que eu gosto, que eu acho que tem um gráfico bonito, um gráfico legal pra gente tá jogando Beleza rapaziada? Lembrando, os links dos jogos vão tá na descrição pra vocês E outra mano, todos os jogos aqui eu baixei no meu celular, joguei e gravei pra vocês, tá tropinha? Porque as vezes o vídeo assim com lista de jogos tem o trailer do jogo, as vezes o trailer do jogo engana um pouquinho, tá ligado? Mas é isso, as vezes o trailer do jogo mostra a maior luta de espada quando você vai ver aquele jogo de construir fazendinha, tá ligado? Bom, por esse motivo, por todas as noites de sono perdida, por tanto trabalho que eu tive mano, eu mereço o seu like Por favor, deixa o like nesse videozinho mano, se puder compartilhar pra 50 mil pessoas Compartilha também, vai me ajudar demais, cara Bora pro viante Família, pra começar pelo começo mano, esse jogo aqui me bateu a nostalgia Porque eu fiz uma lista há uma semana atrás mano, e muitos inscritos, muitos não, só dois inscritos falaram sobre esse jogo aqui Só que eu fui procurar e lembrei que eu já tinha jogado esse jogo mano E tipo, bateu uma nostalgia tão grande que eu resolvi trazer pra vocês, tropa É um jogo chamado Off The Road, alguma coisa aí mano, e esse jogo é muito da hora Porque tem um mapa aqui, você chega de barquinho, pai, igual eu cheguei ali E tem um mapa aqui ó, tem muita coisa pra você desbloquear, tem helicóptero, tem caminhão, tem avião Tem um monte de coisa mano, e ele é muito da hora que tem várias missões pra você fazer E é um jogo de mundo aberto pra você explorar essa ilha aqui com caminhão Não sei porque tem uma ilha cheia de caminhão, mas tem, tá ligado? E esse jogo aqui mano, ele foi lançado em, não sei quando que ele foi lançado, eu não vou ficar falando especificações não Só vou mostrar pra vocês e falar que é legal, tá ligado? Eu não sei falar de jogo não, mas esse jogo aqui eu jogava nas antigas, é um jogo muito viciante Tem muita coisa pra você fazer, e eu gosto muito desse game aqui, então por isso eu trouxe pra vocês Já que dois inscritos comentaram aqui sobre o game, e eu fui procurar e era um jogo que eu já tinha jogado, tá ligado? Como esse mundo é pequeno mano, como esse mundo é pequeno Jogo muito da hora, Off The Road, baixa aí na descrição, malacão Bom rapaziada, toda vez que eu falar de jogos bonitos, jogos com gráficos reais e tudo mais, legais, tá ligado? Eu vou ter que trazer um jogo de carro mano, porque eu acho que jogo de carro são jogos que tem mais facilidade em deixar um gráfico top Porque o foco deles é mais o carro e a pista e a cidade, quando que é o Need for Speed, tá ligado rapaziada? Esse aqui é o Need for Speed online, alguma coisa Ah mano, eu vou escrever na tela, não precisa saber o nome de todos os jogos né cara Eu não sou tão espessinho, fico cara Mas falando sério mano, se tu tá procurando um jogo bonito aí, que provavelmente vai rodar no seu celular Tá rapaziada, o Need for Speed ele é um pouco pesado, só que não é tão assim Ó céus, ele roda em bastante celulares, eu acredito que vai rodar no seu celular aí mano Eu tô sentindo, pode baixar, vai dar certo, tá ligado? Esse jogo aqui ele é online, tem como você jogar contra pessoas, também tem o modo história se eu não me engano Tá rapaziada, já joguei ele há muito tempo atrás E é um jogo muito bom, tá tropinha E quando que eu digo se eu não me engano, não diga Ó o Jay trouxe um vídeo e não sabe nem falar dos jogos Você só trouxe o jogo aqui pra você, quer demais mano? Ainda quer que eu fale como é que é o jogo? Quer que eu conte a história? Quer que eu dê spoiler? Não, baixa e vai jogar cara Vai jogar maluco, e tem vários modos de jogo aqui Tem como você fazer aquele negócio de passar marcha Aí tem drift, tem corrida normal também Esse jogo aqui é muito, muito, muito da hora mano Eu jogo muito esse jogo aqui quando que eu tô com tempo, tá ligado? E vale muito a pena você baixar pra você jogar e se desestressar do Free Fire Seu jogador de Free Fire Comenta aqui mano, você joga Free Fire? Comenta se sim ou não, se você joga Free Fire, tá mano? Mano, e... Sua mãe é linda, namor... Não, é melhor eu não falar de mãe Retira o que eu disse, tá mano? Retira, esquece que eu falei isso Bom rapaziada, eu acho que um jogo que nem um youtuber se entraria pra lista É jogo de futebol, né? Eu não sei, eu não assisto muito esse bagulho de lista de jogos, tá ligado? Mas eu tenho uma longa história por trás de estar trazendo FIFA pra vocês, tá rapaziada? FIFA Mobile, tá família? Esse aqui é o FIFA Mobile 2022, se eu não me engano Mano, mas esse jogo aqui ele é muito da hora Eu tenho um Play 5 e eu tenho o FIFA 2022 Só que eu jogo mais esse jogo de celular do que o do Play 5, tá ligado? E ele tem uns gráficos legais Os jogadores tem as caras reais, tá ligado? Daqui a pouco vai mostrar o Alisson aqui, o goleiro do Brasil O goleiro lá do Liverpool Mano, eles são demais O jogo realmente tem um gráfico legal Tem assim uma ideia muito genial Que é muito bonito e muito legal de jogar, tá ligado? Porque você joga assim, parecendo que tá jogando com os caras E é muito bom, eu gosto desse jogo aqui E trouxe pra vocês Se você quer um jogo de futebol, esse aqui é o melhor, mano FIFA Tá rapaziada? Olha só pra vocês aí, mano O nome do meu time é Jay Olha o Alisson, olha o Alisson Mano, igualzinho, velho É real, realista E olha eu fazendo gol aqui, presta atenção O jogo é muito da hora Tem uma história pra você fazer Tem como você criar seu time Ganhar vários jogadores, tá ligado? É muito da hora Olha eu pegando pênalti Caraca Eu sou muito bom, mano Eu sou muito adivinha Eu faço gol Não erro um Alisson só tomando pancada Ele até pulou pro lado certo Mas eu pego todos Olha o Salah Olha o Salah, tropa Quer ver? O Salah vai aparecer agora Olha o Salah, mano É muito da hora É muito da hora Não tem como dizer que esse jogo aqui não tem um gráfico legal Gráfico nem sempre é parecido com a realidade Gráfico legal é uma coisa que se impressiona assim, tá ligado? Tá ligado? É isso, rapaziada FIFA Mobile, tá família? Muito da hora Tá aí na descrição pra vocês baixarem também Joguem, é bom Olha, esse jogo aqui Muita gente vai me chamar de doido Eu aceito, tá mano? Eu aceito Eu sou doidinho, tá ligado? Mas eu trouxe ele Porque ele é lindo, mano Esse jogo eu acho ele lindo Eu jogo Eu tenho esse jogo no meu Salah Eu jogo todo dia É muito gostoso Você passa a fase Mano, olha pra vocês ver, mano O jogo ele não é assim, ó Realista Não tem os caras assim com a pele real Pra parecer uma pessoa real, tá ligado? Só que na minha imaginação Pra todo mundo Eu acho que jogo Gráfico bonito Gráfico real Gráficos realistas Não Eu falei realista Realista na verdade era pra ser realmente realista Parecido real, tá ligado? Só que o jogo ele é bonito Ele tem um gráfico bonito E não realista Mas eu botei ele aqui porque eu quis, tá ligado? O vídeo é meu E sai, sai Se não gostou, sai Esse jogo é muito da hora, mano Rayman Adventures, tá mano? Falando em inglês aqui pra vocês E eu trouxe ele porque eu jogo muito Eu acho muito legal E eu achei interessante trazer pra vocês, tá mano? Não trazer só jogo parecido com a realidade Igual o FIFA ali, tá ligado? Parece muito É real, tá ligado? É realista O FIFA Mas tipo Vale a pena trazer esse joguinho aqui Porque é um jogo de aventura Onde você se diverte muito jogando E eu resolvi trazer pra vocês, mano Caso você não gostou do jogo Pula e vai pro próximo O próximo talvez seja bom Talvez você goste, tá? Mas esse jogo aqui eu trouxe Porque realmente É da hora, mano É um jogo de uma aventura aqui Onde você tem que passar a fase Você sempre vai atrás desses bizourinhos aí Você tem que chegar no final da fase Tem vários cenários, tá ligado? É muito da hora É muito bonito Tem vários obstáculos Tem várias formas de você passar o obstáculo É tipo um Super Mario, tá ligado? Tem lugar escondido pra você entrar É da hora demais, mano Porque se você não gostar desse jogo aqui Você é doente Zoeira Desculpa 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 Muita gente não vai gostar E você não é doente, tá mano? Desculpa De verdade Deixa o like, irmão Por favor, na humildade Deixa o like Você sempre tem que chegar no final E ver esse gordinho Tchau Tem demência? Bom, esse jogo aqui Ele também é muito da hora Esse aqui realmente Eu tenho que falar dele, tá rapaziada? Esse aqui tem conteúdo pra eu falar Eu tenho coisas pra falar Foi recomendado por um inscrito também Eu baixei, mano Essa gameplay aqui não ficou tão legal, tá ligado? Não tem pra iPhone Então eu tive que gravar no meu Android E não ficou muito bom Porque meu Android não é tão bom, tá ligado? Mas esse jogo aqui Ele é da hora Ele pesa mais ou menos uns 2 GB de memória, tá? E essa gameplay que eu gravei aqui Eu perdi a do começo lá Que era muito mais top, mano O gráfico tava mais bonito Porque... Porque o jogo Ele colocou meu celular Com gráfico bonitão, tá ligado? Só que eu tive que diminuir Pra gravar direito pra vocês Porque a outra não foi gravada E deu erro Não sei nem porque eu tô explicando Mas o jogo realmente Ele é tipo Meio que um Um jogo de sobrevivência Onde cai vários jogadores Tem zumbi E tem jogador real, tá ligado? Eu não entendi nada Esse cara aqui Ele me matou E me salvou, mano E eu tava matando ele E eu tava matando as pessoas reais Achando que eram meus inimigos Só que eu acho que a missão aqui É todo mundo matar os zumbis Eu não sei muito bem, mano Mas esse jogo aqui é muito da hora Vale muito a pena vocês baixarem Como vocês podem ver Ele tem uns gráficos muito top, tá rapaziada? Tem uns gráficos Bem da hora mesmo E isso aqui é porque Eu diminui o gráfico Pra poder rodar no meu Android direitinho, tá? Porque não tava tão legal assim Aí eu tive que diminuir E tal A outra gameplay tava muito mais bonita Assim O cara tava com a roupa mais bonita Eu tinha feito um personagem mais bonito, tá ligado? Só que eu perdi a gameplay E fiquei com essa porcaria Mas esse aqui é o ruim Tá vendo? Pra você ver como o jogo é bom O ruim tá lindo Imagina o lindo, tá ligado? Então baixem aí Esse aqui é o Z-O-Z Final Ó Tá, mano? Z-O-Z Última hora Tá ligado? Ô louco Bom Shadow Fight 3, mano Esse aqui muita gente já conhece Tá, rapaziada? Esse jogo aqui é bem famoso Tá, mano? Inclusive Eu joguei muito Shadow Fight 2 Que por incrível que pareça Era um jogo de sombra Era sombra lutando com sombra, tá ligado? Aí no Shadow Fight 3 Agora não é mais sombra, mano Acabou a essência do jogo Mas esse jogo aqui Ele tem um gráfico muito da hora Ele realmente tem um gráfico muito top Eu gosto muito desse jogo aqui Sempre que eu tenho tempo Eu jogo ele Porque ele é bom, tá ligado? Olha pra você ver aqui Os personagens aqui Como é que é da hora, mano Pra você ver O jogo realmente Ele tem um gráfico assim 3D Muito da hora Que eu curto demais 3D? Por que eu falei 3D? Eu não sei Não sei nem o que é gráfico 3D Pra falar a verdade Eu só falo É bom ou não é? Se é bom, tá na lista Se não é, não tá, tá ligado? Olha pra você ver Esse aqui é dentro do jogo Tá, mano? Aqui é uma cat scene Mas é bem da hora Esse game aqui O modo da história dele É muito da hora Se você jogar assim lendo, tá ligado? Toda a história do jogo O jogo é da hora, mano Shadow Fight 2 também É um jogo muito bom Vocês podem estar jogando aí Eu trouxe esse aqui Porque esse aqui é o do gráfico bonito Esse é o gráfico bonito Shadow Fight 2 não Shadow Fight 2 é luta de sombra, tá ligado? Só que esse aqui é uma continuação Então vale a pena jogar Mas esse aqui é o da hora Esse aqui é o gráfico bonito E eu jogo muito esse game aqui Vale muito a pena vocês jogarem Tem armadura Tem espada Tem capacete Tu pode trocar E é muito bom Tem várias lutas top Tem poder E cada personagem tem sua história, tá ligado? Bagulho bizarro mesmo Baixa aí Bom, esse jogo aqui é lançamento Esse jogo aqui é meu xodozinho Tô jogando muito Eu sou já um pro play do Apex Legends Mobile Tá, rapaziada? E esse jogo aqui Ele tá muito da hora, mano Tem gráfico em primeira pessoa Tem gráfico em terceira pessoa Mano, eu tô realmente Curtindo muito esse game Vou até deixar meu canal secundário Aqui na descrição pra vocês Que é o lendário JTV Tá, rapaziada? Pra vocês irem lá Que eu vou trazer muito conteúdo De Apex Legends Mobile, tá, mano? Que é um jogo que eu vejo Um grande potencial E um jogo muito da hora, mano Um jogo, ó, pra você ver Que é a câmera terceira pessoa Eu vou estar trazendo vários vídeos pra vocês Infelizmente o Apex Legends Mobile Ele é um pouco pesado, tá? E por isso não rodem alguns aparelhos, mano Alguns celulares não rodam O Apex Legends Mobile Mas eu vou fazer o seguinte Lá no meu canal secundário Eu vou postar Como jogar em celular fraco O Apex Legends Mobile Tá, rapaziada? Muita gente não consegue Mas eu vou ensinar uma forma Lá pra vocês Porque pra quem não sabe Tem uma versão Lite Pra vocês estarem jogando, tá? Então, mano Apex Legends Mobile Eu vou colocar aqui Porque ele realmente É muito da hora Tem gráfico realista Realista não Tem um gráfico muito bom, tá, rapaziada? Muito da hora mesmo É um jogo mobile Esse aqui é um jogo mobile Eu acho muito absurdo O quão top esse jogo aqui é, mano Pra vocês terem noção Esse jogo aqui Ele era do PC E veio pro mobile Quase a mesma coisa do PC, tá ligado? Os gráficos chegam perto E por isso eu trouxe esse vídeo aqui pra vocês Esse jogo aqui pra vocês Que é muito da hora, tá, rapaziada? Deus abençoe todo mundo que achou até aqui Essa foi a lista Comenta aqui um jogo que faltou Pra eu trazer na próxima, beleza? Rapaziada Deus abençoe Falou e fui E aí Legenda por Sônia Ruberti